Fala pessoal, eu sou o Shake, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice e no dólar para o nosso EAD Shake Trades, nossa área VIP, para ingressar na nossa área VIP é só entrar lá no site tem todos os dados lá, tem as áreas VIP da B3, do Forex e tem um treinamento muito especial de ações um EAD de ações também, com a sala lá para trocar ideia de ações sobre ações com praticamente um curso inteiro completo sobre ações treinamentos presenciais, esse final de semana é o Cruzeiro Shake Trades e o próximo é São Paulo e Porto Alegre, São Paulo a gente conseguiu um lugar um pouco maior agora para as pessoas iam ficar muita gente de fora e a gente ia conseguir um lugar maior então se você se interessar, vai lá no site, tudo feito através do site ou entra lá no grupo e fala com o Reitor Trader, Porto Alegre também beleza, eu sou os próximos e vamos aqui no nosso vídeo de estudos aqui, o que a gente vai ter eu deixei a tela ali pessoal, para vocês acompanharem aqui o preço, a gente explica o preço vai vir aqui, testa e depois ele vai cair no alvo acho que deu certo lá, acompanha o vídeo aí, anterior, que eu deixei só a tela para mostrar que os pontos falam bem mais do que qualquer coisa aqui para a gente esses pontos aqui a gente não precisa nem falar nada, depois que você se acostuma principalmente para quem já participou e agora o nosso EAD, nossa área VIP está um pouco diferente com gerenciamento especial e pessoal, a gente está com um plano mensal para a galera fazer grana tentar, a galera que é iniciante tem que chegar a estudar primeiro e ir fazendo grana todos os dias para fechar o mês positivo quem nunca fechou o mês positivo o que a gente tem aqui, amanhã a gente tem um trade que ele está exatamente nesse ponto podendo abrir o que, aí que está o problema, ele está no meio do caminho aqui ele pode testar esse ponto, voltar nesse ponto ou ele abre buscando esse ponto e anda um pouquinho mais ele pode ir um pouquinho além, ir um pouquinho além desse ponto aqui e depois vir buscar esse fundo se ele acabar, primeiramente, vir testando esse fundo aqui ele pode vir testar aqui embaixo e voltar nessa região aqui pode acontecer algo nesse sentido aqui no mini índice pode continuar caindo se perder esse fundo, sim se perder esse fundo, sim se passar desse ponto, sim caso contrário, não passou desse fundo entrou nesse ponto aqui a gente tenta vir buscar novamente esse ponto aqui onde ele pode ficar consolidado mais um pouco a grande questão aqui no índice é o seguinte ele pode vir aqui, testar aqui dar mais uma acumulada aqui nessa região buscando aqui ele pode voltar, testar o fundo aqui se romper esse ponto aqui ele pode vir novamente dar uma alta se ele não romper esse fundo aqui a gente vai estar atento a essas situações aí no acompanhamento ali tá bom? e é isso aí do índice vamos dar uma olhada lá no dólar agora no dólar aqui temos a seguinte situação ele deu alta pra gente a partir desse ponto e tá no topo tá no topo tá? testou só o suportezinho aqui anterior aqui tá? o que pode acontecer aqui? perdendo esse fundo aqui a gente pode ter um trade de vindo buscar esse ponto se ele se manter nesse ponto a gente ainda vai na compra com ele tá? a gente vai na compra com ele se ele ainda se manter nesse ponto testando esse ponto fazendo o fundo mais baixo aqui a gente pode ficar lateralizando um pouco aqui com ele perdendo esse fundo busca esse ponto aqui tá? após essa lateralização então estamos aí nessa nos dois bem consolidados nos dois dos dois ativos aí no índice e no dólar amanhã a gente vai ter uma decisão se a gente continua nessa consolidaçãozinha mais um tempinho ou anda um pouco mais devagar nesses pontos aqui nessas regiões aqui tá? se ele anda mais consolidando abre ele meio devagar fica bastante tempo ali ou se ele se movimenta e busca alvos aqui tá? então a gente vai aguardar aí vai seguindo com eles tá? e e vai acompanhando com vocês ali no EAD pegando os pontos legais aí fazendo os trades legais aí definindo stops fazendo fazendo tudo de acordo que que vocês consigam fazer um um trade legal e quem entrar assim agora siga o planejamento antes de você entrar no EAD assiste os vídeos assiste o vídeo do planejamento se adequa no no tamanho das cotas dos lotes da que você vai entrar no mercado futuro aí que daí você provavelmente vai conseguir entender e começar a fechar os seus meses também legais tá? primeira questão entrou no EAD assiste o vídeo de gerenciamento pra você se adequar a acompanhar o EAD legal tá? aí você vai se adequar a acompanhar o EAD vai assistir nos vídeos vai com calma vai vai aprendendo e ganhando grana tá? se for avaliar aqui outra coisa que se a gente for avaliar aqui é em relação a figuras aqui né as pessoas as pessoas falam assim ah mas é o ombro cabeça a ombro é não sei o que não pode ser tá? pode ser ele rompeu aqui né pode ser sim pode ser que ele venha mas aqui ó já tá com o alvo aqui ó né então ele vai dar o alvo provavelmente aqui né e depois o que ele faz? depois ele pode voltar aqui lateralizar voltar aqui ou se romper esse ponto e continuar a gente vai com ele aqui segue a alta tá? o pessoal vê figuras e um monte de coisa aqui tá? é ver bandeira também né o pessoal gosta de bandeira esses negócios aí ó deu o alvo de bandeira quando ele dá alvo de bandeira geralmente ele vem buscar esse ponto né então ele pode por isso que a gente fala ele pode vir buscar esse ponto quem vê essas coisas né só pra facilitar a leitura aí o mais difícil que a gente percebe é a leitura pessoal tem muita falha em leitura isso aí a gente vai corrigindo com o tempo e com os vídeos aí vai assistindo os vídeos tem bastante vídeo aí que a gente disponibiliza pra vocês e deixei tudo selecionado aí pra é só se inscrever no canal aí quem se inscreve no canal tem uma playlist aí que aparece pra vocês na descrição do vídeo tem o nosso grupo aqui entra aí e vamos estudar tá? a gente tem todos os vídeos selecionados é só entrar lá e estudar tá bom? valeu pessoal e até a próxima aí deixa o like aí compartilha e vamos pra cima valeu e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto